Música Música Ainda lembro com saudade daquele meu amor Para que você me abraçando quando ela me medirou Naquela cama grande nós vem com o vento A gente suadinho ali fazendo amor Naquela cama grande nós vem com o vento A gente suadinho ali fazendo amor Faço saudade na casa A gente adora, pois eu vou acabar sem você comigo Música Ainda aquela música que você gosta Sué, claro, gosta que eu me consigo Ainda aquela música que você gosta Sué, claro, gosta que eu me mando Porque eu estou morrendo Eu tô bebendo Eu tô com saudade em pé Se ela não liga Ou se embriagar Eu vou morrer por ela E eu estou morrendo Eu tô com saudade, se ela não liga Tô me embriaga, eu vou morrer por ela Olha, me liga, dá mais um golpe pra mim Mostra que sentiu saudade e ainda não sorri Olha, me liga, dá mais um golpe pra mim Mostra que sentiu saudade e ainda não sorri Puxa, dá mais um golpe Ainda lembro com saudade daquilo que eu fiz Olha que você tá rastrando, passando, perdeu Ainda lembro com saudade e ainda não sorri Ainda lembro com saudade e ainda não sorri Eu tô com saudade, se ela não liga Tô me embriaga, eu vou morrer por ela Eu tô com saudade, se ela não liga Tô me embriaga, vou morrer por ela Olha, me liga, dá mais um golpe pra mim Mostra que sentiu saudade e ainda não sorri Olha, me liga, dá mais um golpe pra mim Mostra que sentiu saudade e ainda não sorri Mostra que sentiu saudade e ainda não sorri Mostra que sentiu saudade e ainda não sorri Só que sentiu saudade e ainda não sorri Gente, eu me embriaga, eu vou morrer por ela Mas se quiser voltar pra mim A gente espera tudo pra recomeçar Saiba que eu tô com a consciência mínima Eu não fiz nada e posso voar Vira só a história e você é o que diz E essa moça eu vou esmagar Eu quero ver quando a bomba estoura E descobrir que a gente voltou Pois a corvinha vai se enxatear E quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver quando a bomba estoura E descobrir que a gente voltou Pois a corvinha vai se enxatear E quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver quando a bomba estoura E quem venceu foi o nosso amor Aí já Vai espalhando por aí Quem quem é meu filho E o culpado desse teu suprimento Sou eu que não alunizei Só você amor E na primeira oportunidade Que me transformou Na roda de vida Só te lança O tempo passa Quando a festa reta Que me transformou Que me transformou Na roda de vida Que me transformou Tá perguntando o que ela tem E se não tem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem E se não tem Vou te dizer agora É que ela fica diferente É que ela fica diferente E na 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 Com ela é mais Ela senta diferente E fica diferente E na 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 Ela senta diferente Ela fica diferente Na 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 Com ela é mais Ela senta diferente E fica diferente E na 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 Com ela é mais Tchau, tchau Tchau, tchau